E quem quer se inscrever no Fundo de Financiamento Estudante, o FIES, ainda dá tempo. O prazo termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, no horário aqui de Brasília. Já para os alunos que estão renovando os contratos, o prazo é mais longo, 29 de maio. O FIES financia o pagamento de cursos de ensino superior em instituições particulares. O endereço na internet para fazer a adesão é esse que aparece aí na tela. Em caso de dúvidas, o aluno pode entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 0800 616161.